Música Fala galera do canal Texpint Vocês aí, mais um vídeo aqui agora como preparar uma madeira e reciclar uma madeira de construção para fazer ela bem vernizada e fazer uma boa prateleira nisso você recupera o material que foi usado e põe ele para ser reutilizado numa coisa prática de uma prateleira com ele bonito O que a gente vai precisar para isso? Uma madeira, está aqui, é uma madeira de construção como você tem que escolher ela, para ela ficar uma boa prateleira, ela tem que estar reta, bem reta e nessa aqui a gente vai fazer com verniz, aqui é só verniz Perfeito? A gente vai precisar de uma lixadeira ou lixar na mão lixa de madeira da marrom, certo? Uma 180 e uma 100, a 100 é primeira para tirar toda a parte mais grossa e a 180 para deixar mais lisinho uma máscara para poeira quem quiser usar luva para uma ferpa ou outra da madeira pode usar Aqui eu vou apresentar para vocês três tipos de verniz Um verniz, a base de solvente, água ras, brilhante, só que incolor Certo? Esse é um verniz acetinado, a base de água, incolor E esse é um verniz, a base de solvente colorido Esse daqui é na cor móvel Por que eu estou apresentando para vocês? Porque cada um vai usar o que achar melhor Quem quiser um transparente à base de solvente, está aqui Quem quiser um transparente à base de água, está aqui Quem quiser um colorido, está aqui Eu vou usar os transparentes, os naturais, certo? Você vai precisar de um rolo, esse é um rolo especial para verniz Ele é bem baixinho, uma fibra bem baixinha mesmo Para não deixar bolinha, fica um acabamento legal Ou usar como compressor E um pincel, esse daqui é pelo de orelha de boi Uma das linhas de pincéis para verniz É um dos melhores que tem para usar Se não quiser gastar tanto, porque esse é bem caro Pode comprar um outro que seja para usar em verniz Beleza? A primeira etapa então é lixar Então vamos tirar tudo aqui, vamos lixar E vamos até a instalação da prateleira Vocês vão ver que vale a pena reciclar, reutilizar É bom para o planeta, é bom para o seu bolso também Beleza? Vamos lá Então vamos começar a lixar Máscara E aqui a lixadeira com a grão sem Que é para tirar as rebarbas bem grandes mesmo Que depois é só alisar com a 180 A gente vai lixar Aplicar uma demão de verniz Oito horas depois Dá uma quebrada de lixa Que é uma lixada bem de leve Segunda demão Oito horas Secagem Outra quebradinha bem de leve de lixa E a última demão Oito horas finais É só instalar Lixa Nunca carregue muito o seu rolinho Sempre bem pouco Certo? Porque isso daqui Você vai na paciência É no capricho que você vai fazer as coisas E aí você vem espalhando Uniforme Certo? Secando bem o rolo Para não ficar As bolinhas Que você vai ver Que na hora que você começa a aplicar Que está Encharcado ainda Você vai ver que ele vai ficar Cheio de bolinhas E aí para não ficar com essas bolinhas Você tem que secar Bem o rolinho Não é apertar não É secar Usar a carga Que você aplicou Certo? Bom pessoal Já está tudo Pintado Tudo pronto Agora vamos para a instalação O que a gente vai precisar Para a instalação? Uma mão francesa Uma não Depende do tamanho Da sua prateleira Mas aqui É só para falar O que vai precisar Uma mão francesa Uma trena Um nível Certo? Um marcador Porque aqui é escuro Estou usando aqueles marcadores De escola mesmo Para marcar Onde vai ser feito os furos Uma chave L Aqui no meu caso É no tamanho da boca 11 Parafuso Bucha Que vai na parede Furadeira Uma broca 8 E aqui uma parafusadeira Com bocal 11 Para ajudar Na hora de Pôr o parafuso Para não ter que ficar Girando, girando, girando Beleza? Bom pessoal Aqui eu quero 40 centímetros Do teto Certo? E eu quero 30 centímetros Da parede Beleza? Então eu meço aqui E botei uma fita Só para marcar A intersecção Entre Os 40 de altura Pelos 30 de largura Daí eu coloco A mão francesa No furo que eu quero Que é exatamente Na minha marcação Venho com Um prumim Que está no mesmo Aparelho do nível E faço assim Coloco na minha marca E vejo se ele está Reto No prumo Pela bolha Certo? Aqui eu tenho certeza E faço as duas marcações Com o marcadorzinho De texto branco Agora é só furar Colocar as buchas E parafusar E aí faz essa mesma medida Na distância Que você quiser Lá eu vou usar Do final da tábua Para dentro 30 centímetros E depois eu vou ver Entre as duas mãos francesas O meio No meio também Eu vou colocar Uma mão francesa Então vai ficar Três mãos francesas Para uma tábua De dois metros Beleza? E é assim Desse jeito Que vai funcionar Todo o outro processo Agora eu vou furar Colocar a bucha E parafusar Beleza? E parafusar Aí tá Uma francesa instalada Tranquila Depois aqui ainda Eu vou parafusar ela Na madeira Para ficar mais Mais firme ainda Mas esse é o processo Agora eu vou fazer todas E depois eu volto Com a madeira própria Beleza? Bom pessoal Aí está Nosso trabalho Certo? Aqui o que eu precisava É para guardar Minhas ferramentas Então A altura de lata Caixa de ferramentas Então a essa altura Eu decidi Porque é o que eu preciso Então você vai ver Para que você precisa O peso Porque se for muito pesado Precisa de mais Mão francesa Aí aqui Igual a essa tábua Ela tem Uma ondoação Como é uma tábua De reuso Isso você corre o risco Só que é uma tábua Bem firme Então você pode Pôr um peso ali Que ela não vai Ceder De jeito nenhum Entendeu? Tá tudo bonita A de cima Foi feita Na versão Verniz E a de baixo Na versão Esmalte Tanto faz Aí a sua decoração Beleza? Eu fiz esses exemplos Justamente para mostrar Para vocês Então está aqui Essa é a prateleira Com madeira Reciclada De obra Certo? Tratada Pintada Lixada Bonitinha Instalada Ó Aqui Ó As mãos francesas Bonitinhas Na tábua Certo? Todas nivelar Coladas Tudo tranquilo Correto? Agora eu tenho Um espaço Para organizar Minhas coisas Eu reaproveitei Um bom material Que estaria jogando fora Virando lixo Tá aí Minhas prateleiras E aí vocês fazem Quantas vocês quiserem Se inscreva no canal Da Texpint Compartilhe nossos vídeos Obrigado aí Por acompanhar a gente Siga O nosso canal Que sempre vai ter vídeo Com dicas aí Ensinando Algumas coisas Que a gente aprende E passa aí Para vocês Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL